Armando Gonçalves é uma empresa familiar e que neste momento já incorpora várias gerações e esperemos que venham tantas ou mais do que as que até agora fizeram parte da história da empresa. A solicitação de capitais alheios, neste caso do recurso à banca, tem que ver muito com o crescimento da empresa. A partir de certa altura, nomeadamente a partir dos anos 90, com o surgimento e o granjear da moderna distribuição em Portugal, foi necessário recorrer à banca para alavancar os negócios e é aí que surge a parceria com o mundo financeiro português, onde se insere o Montepil. Se nós temos mais recursos, proporcionam-nos a possibilidade de oferecer mais produtos, de atingirmos mais mercados e naturalmente e em consequência aumentar o volume de negócios. O Montepil é uma empresa do setor financeiro de referência em Portugal e até, mais que não seja considerando os anos que nós temos de parceria com o Montepil, contamos com o Montepil que é importante para o futuro próximo ou mais longínquo da nossa empresa.